A gente começou seus clubes talvez no pior momento da história da humanidade para começar um evento presencial. Foi na fase roxa, pior que a fase vermelha. Seguindo muito do que eu acredito o Warren Buffett, quando todo mundo está corajoso fica com medo, todo mundo está com medo fica corajoso. E os seus clubes vêm do momento em que eu quebrei a perna, com placa, pino, foi muito sério. 50 dias sem encostar o pé no chão. A missão maior nossa hoje é desbloquear o dinheiro dentro das empresas. Através dela vem pagamento de impostos, vem contratação, vem prosperidade, contratação de terceiro. Aquilo tem uma esteira gigantesca, uma transformação em uma comunidade, em uma cidade, em um país, nas famílias. É tão dinâmico hoje que é impossível você crescer sozinho. Então, assim, buscar parcerias, buscar conexões, pessoas que juntem com outras pessoas, talvez seja uma das chaves para qualquer negócio. Então, por exemplo, hoje já tem 3, 4 grupos de pessoas dentro do Elite fazendo negócio entre eles, criando novos negócios. Então, nossa missão hoje é conseguir desbloquear o potencial das empresas na parte comercial. Quanto custa, talvez custa a sua empresa passar um, dois anos errando. Talvez não dê tempo da sua empresa reverter isso.